E aí galera, firmeza total, mano, vamos começando pra mais um vídeo aí, e dessa vez aí mano, Voyageiro tá ligado aqui, a bateria dele aqui arrionou, a bateria do Voyageiro arrionou, vamos entrar aqui dentro do carro aqui ó, a bateria do Voyageiro arrionou aí galera, tá uma foda mano, é, eu também tava indo de busão, tá ligado, tava indo de busão aí, porque umas duas semanas indo de busão, é, não dei partida no Voyage, porque eu tava saindo, tava saindo cedo de casa e chegando tarde, tá ligado, então eu não dei partida, então desligou a bateria, mas não dá nada não velho, hoje a gente vai fazer um bagulho louco aqui tio, a gente vai limpar esse volanteiro aqui, a primeira vez aí a gente vai tá dando uma limpada aí no volante, desde que eu comprei eu não limpei, eu não limpei o volante mano, então a gente vai dar aquela limpada aí, pra dar aquela, aquela geral aqui no carro, vamos passar um pretinho no painel ali também, pra ver o que que dá né velho, nunca passei, mas vamos ver o que que dá aí tio, tamo com os produtinho aqui ó, o produtinho tá na mão, a gente vai, tamo com o pretinho aqui, um pano, uma camisa aí velha aí e tal, a gente vai dar um talento aqui nesse volanteiro, vamos passar um pretinho aqui no painel, pra ver como que fica aí, e vamos acompanhando o vídeo aí galera, e aí galera, então vamos começando aí mano, tamo com a bandeja, olha o tamanho da bacia que nós pegamos pra lavar o volante, isso é louco tio, vamos lavar aí mano, vamos colocar o detergente aqui, e vamos acompanhando o vídeo aí com a gente aí galera, vamos acompanhando aí, vamos deixar os likes já, a gente vai dar um talentinho aqui no Goiás, que tá feio o painel mano, tá tudo sujo mesmo, tudo cheio de sujeira, tá ligado, a gente vai dar aquele talento aí, e é isso aí mano, que tá ligado, 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 Amém. 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 E aí galera. Então mano. Voltamos aí. Voyageiro tá limpão agora. Passamos um pretinho aí no painel. Passamos um pretinho. Velho. É. Pra quem tem quadrado no painel preto assim. Quiser passar um pretinho. Pode passar mano. O bagulho é chave. É a primeira vez que a gente testa o pretinho aqui no painel. E ficou top moleque. Ficou limpinho mano. Ficou brilhando o bagulho. E. Não ficou aquele. Tipo. Sabe quando você passa assim no pneu. Que fica meio. Meio. Meio molhado. Não ficou nada velho. Ficou limpão mesmo. Top o bagulho. Eu vou mostrar aí pra vocês aí ó. É. Deu uma geral aqui no volanteiro. A primeira vez também que a gente lava o volanteiro aqui do Voyageiro. Da. Do. O volante da Savira Surf aqui. E é isso aí mano. Voyageiro agora tá chique aqui dentro velho. E é isso aí mano. Vamos estralando. E a gente vai voltar com os videiras de carro. O vlog. Eu sei que vocês estão com saudade aí. Também tomando de gravar. Tá ligado. A gente vai voltar com tudo aí. Mas vamos acompanhando os vídeos aí. Deixando os likes. Pra fortalecer. Firmeza. Que isso aí ajuda a gente aí a continuar no canal firme e forte. Vamos que vamos moleque. E é isso aí mano. Não pode parar nunca. É. Foco sempre. Se você tem um sonho. Vai em frente. Lute. Que você realize mano. E é isso aí. A gente estamos nessa caminhada. Vamos deixar os likes galera. Vamos compartilhar. Firmeza. E é isso aí. Goiageiro tá limpão. Vamos mostrar pra vocês. E vamos finalizar o vídeo por aqui galera. E é isso aí mano. E é isso aí mano. Tchau, tchau.